A data mais romântica no ano aquece as vendas no comércio. O tempo frio ajuda na venda de itens como roupas e casacos. Nesta loja, o público que mais procura por presente é o masculino. A expectativa é positiva em relação às vendas no ano passado. Como o ano passado houve até uma certa retração ainda pelo fim da pandemia, esse ano como a coisa modificou bastante, os eventos festivos esse mês prometem bastante. A expectativa de lucro é muito boa. E para incentivar a compra de produtos, este estabelecimento veio com uma nova abordagem. Na compra de uma toalha, o consumidor pode bordar na hora as iniciais do seu nome e do parceiro. Colocar o nome do casal, colocar as iniciais, enfim, fica a seu critério para você fazer a toalha personalizada. Temos também presentes mais requintados, né? Para quem quer fazer um jantar, temos várias opções de mesas postas que o casal pode estar escolhendo para fazer a sua noite romântica. Nas lojas, a gente encontra diversas opções de presentes. São ursos, canecas, cestas, porta-retratos e tudo aquilo que lembre a pessoa amada. Segundo uma pesquisa da Fé Comércio, 65% dos consumidores pretendem presentear o seu amor. A gente tem campanhas também específicas para a Semana dos Namorados, né? A gente tem o tabloide específico para essa data com ofertas específicas para esse tipo de cliente. Então, sempre vai ter aí um bom movimento e, consequentemente, um bom retorno para a empresa. São as datas festivas que ele alavancam um pouco mais. Todos os setores, tanto esse nosso de vestuário, como de eventos, como de alimentação, festas e tudo, na verdade, de tudo. São dois anos de relacionamento e Arthur já comprou o presente para sua amada. Comprei hoje aqui, foi uma bota que ela estava querendo e ainda tem mais uma coisinha, mas isso aí vai ficar em sigilo. 12 de junho é o dia de celebrar os namorados, mas o verdadeiro sentido do relacionamento está no desenvolvimento da relação na rotina diária. Eu acho que tem que ser no dia a dia, não em uma data específica. Eu acho que a data é mais comercial ou só para comemorar mesmo, mas não que seja para dar uma apimentada na relação, não. Eu acho que sim no dia a dia.